Olá pessoal eu vou fazer aqui um vídeo né de um robô muito bom ele tem um painel tá com todos os pares de moedas vou tentar ser mais breve possível aqui para que não tenha o tempo de vocês mas eu creio que se vocês mesmo utilizar aí o tempo que for necessário para assistir esse vídeo eu acredito assim que vai valer a pena tá para vocês é aquilo que eu sempre falei aqui no canal sempre eu vou estar falando vai ter ser enjoativo né mas sempre eu vou estar alertando dessas estratégias em conta demos tá pelo menos um mês você viu que os seus ganhos sempre a maior que suas percas aí vocês entra em conta centros não entra em conta standard para entrar numa conta está tem que ter mil dólar dólar então você com 10 dólar numa conta centros você vai ter um capital de mil dólar tá aí você coloca 10 é recomendado não colocar 100 dólar né como que é um robô que faz diversas operações em diversos pagos de moedas tão mais recomendado aí é uns 50 100 dólar é o que eu recomendo em conta centros tá sua conta vai crescendo e vai crescendo aí quando chegar mil dólar aí você pode tirar e botar para a conta standard tá é é mais recomendado utilizar qualquer robô pessoal em em vps tá procura no youtube vps tem diversos canais diversas pessoas explicando aí as vps você pode contratar o serviço aí da empresa da empresa pelo mês pelo ano dois anos tá tem corretoras aqui com uma robô fora que se você colocar um capital de 100 dólar nela você pode utilizar vps dela frita grátis é você pode tá utilizando aí agora eu não sei se eles mudou tem que olhar aí no site né de primeira aí se eu não me tá utilizando era sem dólar você colocava e pode usar com os vps dela aí a energia a internet deles de graça coloca o robô lá deixou rodando 24 horas então vou estar mostrando aqui esse robô e as configurações dele e primeiramente a pasta é essa aqui que vai estar abaixo do vídeo aqui no youtube tá vai ser essa pasta aqui ó ó no meta 3d4 você vem aqui ó abrir pasta de dados e agora que vai abrir uma janelinha aqui ó é uma janela com as pasta do meta 3d4 eu vou tentar ser mais breve possível aqui é só abrir o brilho aqui ó vou puxar ela para cá cadê a outra outra essa aqui ó tá vendo ó vou dar uma diminuída aqui ó beleza então preto você vai vem aqui colocar na pasta tá preto eu já coloquei aqui eu coloquei né e aqui um né e eu não tá vendo tá um preto e aí você vem aqui ó mql4 não precisa pessoal vocês instalar ah é indicador não precisa instalar indicador tá aí vocês vem aqui ó ó tá vendo aqui a espécie Como eu já coloquei aqui Já coloquei também Aí o segundo É o preset Que é a configuração do robô Tá vendo aqui Aí você vem aqui, preset Eu já coloquei aqui também Aí você já pode fechar a pasta Quando vocês fazerem isso aí É a configuração do robô Não precisa instalar um indicador Não precisa Você coloca o preset Na parte de preset Você coloca o template e coloca o robô Só isso tá ótimo Depois disso Vocês vem aqui Nessa pastinha amarela Vocês vem aqui atualizar Tá vendo Atualiza Aí já apareceu aqui Tá vendo Aí aqui do lado Aqui Já apareceu também o template Então o que você vai fazer Você vai clicar aqui Antes de você tá clicando aqui Primeiro O que vocês vão fazer Vocês vem aqui Negociação automatizada Vocês ligam aí Depois vem aqui Depois disso aqui Você vem aqui de novo Na pastinha Procura o robô Pode colocar aqui Quando vocês Abrir aqui o robô Vem aqui Marca isso aqui Marca isso aqui Marca aqui Marca aqui Vem aqui Linha entradas Vem aqui Carregar Vai abrir uma janelinha Vai ter aqui O preset Que é a configuração Do robô Você dá o clica Não faz mais nada Se você quer mudar Alguma coisa Desce aqui E faz isso aqui Tá vendo 0.03 Você bota aqui 0.01 Pronto Dá um ok Quando você fazer isso Tudo que eu Fiz aqui Mostrando pra vocês Vocês vão ter que aguardar Porque o painel É um pouco pesado Né E aí ele vai começar A carregar a tela Todinha Tá Do computador Com painel Com tudo Eu vou dar um pause Aqui pra que o vídeo Não fica tão longo No instante Estarei voltando Pra vocês E isso o robô Já vai estar operando Assim que tiver oportunidade Acabou de aparecer Aqui o painel Como vocês veem Duas ordens Aqui Ele fez uma ordem Já fez três ordens Aqui Tá vendo A de venda No par de moeda Eurocard Fez três ordens Aqui Tá vendo Então assim pessoal A partir Como eu Como eu configurei Como eu configurei Ele aqui agora Ele vai abrir Agora só 0.01 Tá Não vai abrir Mais esses Grandão 0.03 Ele vai abrir Só 0.01 Agora A partir de Agora Se tiver outros pares De moedas Aqui Ele vai entrar Tudo com um centavo Agora Nesse momento Estamos aí Com três dólares E 23 centavos De dólar Negativo Então A configuração Desse robô É esse aqui Né Ele é um robô Aí toda vez Que ele vê Uma entrada De venda Ou de compra Ele faz as entradas Eles são bem baseados Em tendência Tá pessoal Em tendência Ele vê que a tendência Da moeda é queda Ele vai fazer Uma ordem a favor Ele não vai trabalhar Aí contra o mercado Mas sim a favor Foi essas informações Que eu entendi Tá Vou dar um pausa Aqui pra me ver Se ele Volta aí Positivo Ou mais pares De moedas E vai fazer as ordens Tá Eu estarei mostrando Aí pra vocês Mas se caso Tiver demorando Demais Caso Se tiver demorando Demais Aí eu não Aí eu encerro O vídeo Tá Pra que o vídeo Não fica tão longo Já vamos ir pra Oito minutinhos Aqui ó Vou dar um pause Tá vendo aí pessoal Já tá começando A ficar negativo Ó É positivo Tá vendo Lá em cima Só tá com quatro centavos Ó Aqui já tá ó Noventa centavos Já já ó Já tá começando Ficar positivo Tá Vamos dar mais um pause Aqui Pra nós aí Voltando aí de novo Aí ó Já tá com quarenta centavos Lá em cima Positivo Ó Tá vendo Ele tá com uma ordem Aqui ó De 0.03 Perdendo um dólar E um centavo Aí ele tá aqui Em outro par de moedas Fez três ordens E ele já tá ganhando E ele já tá ganhando Aqui ó É 1.76 Lá em cima Né Ele tá ganhando Um dólinha Agora Tá Então pessoal Vou encerrando Por aqui Testa esse robô Em conta demo Pelo mês Tá E deixa ele andar O mercado Tá muito ruim Tá muito ruim O mercado Tá Tá Terrível mercado Então Tem como aí Vocês utilizar Esse robô aí E deixar na conta demo Tá Alugue uma VPS Pessoal Teste em computador Não Porque computador Não aguenta Se a internet Não ajuda Computador Trava Esquenta demais Uma VPS É bom Porque você Enquanto você estiver Durmindo Você O robô Tá trabalhando Pra você Diretão Eu recomendo Ligar o robô A partir das 10 horas Da noite 10 horas Da noite E desligar No outro dia 12 12 Meio dia Liga 10 da noite E desliga ele Meio dia Por que A parte da tarde Que é esse horário Que eu tô gravando Aqui Mesmo assim O robô Tá dando lucro Chegou Mais de 1 dólar Que vocês viram Agora tá com 54 Então vocês veem Que a parte da tarde É muito ruim O mercado Terrível Terrível E mesmo assim Esse robô Ele trabalha Com tendência Ele vê que a tendência Da moeda É cair Ele vai fazer A ordem Tá Então pessoal Vou encerrando por aqui Compartilha esses vídeos Pra demais pessoas Pessoas Que possam utilizar Não só esse indicador Ou não Não só os indicadores Como os robôs também Dicas As estratégias O que eu puder Passar pra vocês Estarei passando Aqui nesse canal Então eu peço Que divulga Vai lá Embaixo aqui O vídeo Compartilha Entendeu Envia pras pessoas Então vou encerrando Por aqui Tá Eu espero Que eu possa Estar ajudando A cada um de vocês Vamos aí Tchau 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 Tchau